João Batista Rodrigues foi condenado a 13 anos, 10 meses e 20 dias de prisão por tentar matar um casal de vizinhos no dia 6 de maio de 2022 em Anápolis. Ele permanece preso e responderá pelos crimes em regime fechado. Uma das vítimas desse crime foi a Valcilene Barbosa. Ela voltava do trabalho quando viu o marido e o vizinho brigando, discutindo. Ela tentou acalmar os ânimos do homem que a atacou com golpes de foice. Ela teve o braço esquerdo decepado e um corte na cabeça. Mesmo depois de atingir a mulher, ele ainda saiu correndo atrás do marido da vítima. Eu simplesmente só pedi educadamente para ele, por favor, que a gente não queria confusão com ele, que ele desse licença, que a gente era pessoa de Deus. E na hora que eu falei pessoa de Deus, ele me mandou a foice e me deixou nesse estado. Outros moradores da rua saíram de casa para ajudar Valcilene. João Batista, que ainda estava com a foice, a arma do crime, foi parado por um policial apaisana. Eu passei por um filme de terror ao vivo. Na decisão, a juíza Natália Bueno Arantes da Costa frisou que essa situação gerou um trauma físico e psicológico para a mulher. Que mesmo tendo o braço reimplantado, a vítima teve que abandonar o emprego que tinha há mais de nove anos e que por medo não conseguiu voltar para a casa em que vivia com a família. Espero que eu tenha meu braço de volta, porque a coisa que eu mais gosto de fazer é trabalhar. Uma pessoa apta que levantava seis horas, a mãe estava no serviço de segunda a sexta e hoje não poderia ir, é triste.